O palco do teatro Benigno Gaiga tremeu com as diversas apresentações. 250 alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental tiveram a oportunidade de expressar talento e habilidade por meio de um tema bem familiarizado para eles, cinema. Na segunda, Mostra Artística e Cultural da Escola Municipal, presidente Washington Luiz. É a culminância de um projeto, não são só apresentações de dança, de canto, de balé, embora tudo isso seja muito importante, mas tem toda a parte cultural em torno disso. Os alunos aprenderam que o cinema é uma forma de informação, de cultura, além do lazer delicioso que ele traz para nós, de toda essa magia que ele traz. Além de se divertirem muito, aprenderam e curtiram mais um pouquinho do convívio com os amigos antes das férias. É muito lindo, é muito maravilhoso ver as pessoas olhando e ver o trabalho que você fez, então é simplesmente magnífico. Mesmo a gente ficando um pouco nervosa no ensaio geral e agora, mas a gente deu de um melhor da gente. A gente tem mais um tempo junto assim, né, porque a gente já está de férias e aí pelo menos a gente se despede melhor. Eu nunca tinha ficado assim, de fantasia para apresentar, né, eu sempre fiquei normal. Agora está sendo uma experiência super legal de eu poder desmontar à vontade. Na plateia, pais, avós, professores, a emoção foi grande. Muito lindo, tá de parabéns à escola. Excelente, parabéns para a escola, para o Washington, para todas as crianças. Linda demais, todas, a bailarina então, todas elas estão lindas. É uma beleza, né, filha, está muito bem preparado, né, dá gosto de assistir, né. Eu vim ver meu neto, né, inclusive apresentar tesouro, hoje ele é deficiente, ele montou o moral, está muito bem. Eu estou achando muito rico a apresentação. Muita dedicação, né, mostra aí o empenho das professores, das crianças, das famílias em verem prestigiar, né. Excelente, muito bom, muito bom o trabalho. Excelente, muito bom, muito bom. Excelente, muito bom.